Olá galera, hoje a gente vai fazer um vídeo de ira mortal Vamos lá, meu nome é Jefferson, se você não conhece, vamos lá Ah, você viu, amor? Dois pra quebrar, né? Dois pra quebrar o caminho no chão Não é igual o tirador não, viu? Você viu, galera? É foda, galera! Estrelinha sem as mãos Tem outra 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 estrelinha sem as mãos Vocês estão adorando esse vídeo Então deixa o seu like Aí Na descrição do vídeo Ah Se você quiser mais vídeos de parkour Ou de ira mortal Vocês podem se inscrever Ou fazendo brinquedo Vamos lá Ou nunca fazendo parkour O zumbido Olá, galera Ei, galera Vou fechar aqui Valeu! 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 Valeu!